Música TV Box X96, transforme sua TV nova ou antiga em uma Smart TV É possível transformar sua TV comum em um Smart TV? A resposta é sim, é possível Inclusive aqueles modelos mais antigos também Recentemente adquiri esse aparelhozinho aí E fiquei surpreso com o seu desempenho Com ele você pode navegar pela internet, acessar seu e-mail, ver filmes Ouvir rádios aí do mundo todo Assistir canais fechados, abertos, baixar jogos e outros aplicativos Enfim, você tem acesso a bastante coisas As mesmas coisas que você pode ter ali através de um celular Android Ou de um computador comum Existem vários vídeos aí muito bacana no YouTube Que ensinam a configurar E a explorar o máximo aí que esse aparelhozinho tem a oferecer Vou começar apresentando aí os componentes Que acompanham esse kit Vamos lá Eu recebi essa semana Pelos correios do meu Seguindo o aparelho TV Box X96 Aparelhinho fantástico Já é o segundo que eu adquiro O outro que eu tinha eu vendi Porque o camarada ficou impressionado com o desempenho dele E acabei vendendo E gostei tanto que acabei comprando outro Desta vez Comprei no site aqui da Banggood.com O pessoal Mandou tudo direitinho Bem embalado Vou deixar o link aí abaixo Na descrição do vídeo Caso alguém se interesse em adquirir Esse fantástico aí Aparido Ele acompanha aqui Esse Essa central aqui Essa Vamos dizer Essa mini CPU E tem alguns acessórios também Que acompanha Que seria aqui o controle remoto Uma fonte de volt Para 110,220 Aqui a fonte Um cabo HDMI Para a conexão dessas TVs Com a entrada HDMI Que seria essa entrada aqui pessoal E Um manual De instalação Ele está em inglês Mas vou mostrar para vocês Que é bastante simples aí A configuração desse aparelho É Olhando aqui nessa parte Traseira aqui dele Temos aqui a entrada De áudio e vídeo Para aquelas televisões mais antigas A entrada aqui do cabo de rede Mas no meu caso Estarei usando o Wi-Fi Aqui de casa Temos aqui a entrada do cabo HDMI E aqui a entrada da fonte Aqui nessa lateral Temos aqui essa entrada USB Para você plugar aí O mouse Ou o teclado Com a entrada USB Obviamente E aqui para cartão de memória Então você vai ter essa opção Tanto de usar o controle aqui do Que acompanha O TV Box Ou você pode usar o teclado E E o mouse Estarei fazendo alguns testes Para você Ver o desempenho dessa maravilha Da tecnologia É como se você Tivesse aqui A sua mão Um celular Ou a CPU No computador Que você vai transferir Para a sua TV Então Se tiver interessado Eu vou deixar abaixo Na descrição do vídeo Adquiri esse equipamento Lá na Banggood.com Pessoal Bastante honesto Entregou Tudo direitinho Então Pessoal Estarei fazendo o teste Primeiramente Para uma TV mais moderna E depois Para uma TV de turbo As conexões aqui É bastante simples mesmo Como eu havia dito A fonte de alimentação Você vai colocar aqui O cabo HDMI Como eu disse Eu não vou utilizar O cabo de rede Vou utilizar o meu Wi-Fi Depois Estarei mostrando Como fazer a conexão Pelo cabo P2 Barra RCA Para plugar Nas televisões mais antigas Aqui nas laterais Como eu havia dito Você pode estar Plugando O seu O seu mouse Com a entrada USB E também O seu teclado Então Para as TVs Antigas Seria necessário Utilizar Esse cabo aqui Pessoal Com a entrada P2 E saída RCA Ele vai ser plugado Aqui Nessa entrada De áudio e vídeo Plugou aqui Plugou o outro lá Para o áudio e vídeo Da sua TV Como se fosse Aqueles videocassete Antigo Ou Leitor de CD Vamos na TV agora Então está aí pessoal Tudo aí Devidamente conectado O HDMI Ficou aqui O HDMI da TV Então tem duas opções De HDMI Joguei em uma delas O mouse e o teclado Também Já está pronto O LED azul Indicando que já está Em funcionamento Desligar a TV agora Samsung Esse aqui é o controle Da TV Irei selecionar então A função HDMI 2 Configuração Inicial Do nosso TV Box Aqui com o seu mouse Você vai Navegar Pelo Por essa tela inicial Então está aí pessoal O mouse ativado E teclado Está ali o cursor Eu vou entrar aqui Em configurações Para poder entrar aqui Na minha rede Na minha rede Wi-Fi Eu não estarei usando A minha Cabo de rede Então aqui diz Está desconectado Vou dar um clique aqui Essa aqui é a minha rede Estarei digitando aqui A senha Então pessoal Igual eu falei para vocês Vocês podem estar Utilizando aqui O controle aqui Do aparelho Que vem junto Você tem a opção De usar aqui A função Mouse nele Você clica aqui Automaticamente Já aparece lá O cursor E você pode Direcionar o cursor De um lado Para o outro Então estarei Utilizando o meu teclado Para poder digitar Aqui a senha Está aí pessoal Digitei a senha Então está aí pessoal Eu estou conectado Vou retornar aqui Com o auxílio do mouse Botão direito Vamos para a tela inicial Então aqui você vai encontrar Várias configurações De idiomas Então tem vários vídeos Ensinando A fazer essas configurações Aqui Linguagem No caso Vamos jogar aqui Para Português Brasil Dar um enter E daí em diante Você vai trabalhar Nas configurações Dele aí São aplicativos Então retornando A tela inicial Clicando no botão direito Você vai navegar aqui Pelo seu Facebook Netflix Caso você tenha conta Então são várias opções Você pode estar acessando Aqui a internet Eu não quero fazer login Não, obrigado Então aqui você pode fazer Suas devidas navegações Aqui ó É de Vamos ver se aqui Educa mais Então tem vídeos Várias opções Então dependendo da velocidade Da sua internet Né Aqui pede a opção Se você quer assistir Pelo Chrome Pelo YouTube Apenas uma vez Aí pessoal Então são vários vídeos Aqui ó Que você pode Estar acessando Retornando A tela inicial Então vários vídeos Do YouTube Você pode navegar Aqui pelo seu e-mail Então é muitas opções Mesmo Sem contar Que tem É Você pode baixar Aplicativos Ouvir músicas Tem esse Code aqui Você pode acrescentar Aqui aos seus favoritos Aqui embaixo Tem várias outras opções Netflix Você pode baixar Aqui seus aplicativos Né Mas você vai Montando aqui O seu Vai montando aqui Os seus favoritos Netflix Caso você tenha Conta na Netflix Você pode Assistir aí Suas séries E filmes favoritos Então pessoal Um aparelhinho Surpreendente Esse que eu comprei É na Banggood Aí ó Retornando Muita coisa boa Muita coisa boa Mesmo Pessoal YouTube Deixa eu procurar Aqui o YouTube Acrescentar Aqui YouTube Já tá aqui Início Vamos pesquisar Ali É de caldeira 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 É de caldeira Escolher um vídeo Desse aqui O mais atual Dois cliques É isso aí pessoal Muita coisa boa Aqui nesse Nesse TV Box Irei fazer um teste Então Uma TV lá De tubo Pra vocês terem uma noção Da coisa Vamos lá Outra coisa pessoal Aplicativo aqui Muito top É esse aqui ó É o COD Esse aqui ó Você acha as configurações Dele Você consegue Ver filmes aí E ouvir músicas De várias partes Aí do mundo Existe um canal Do rapaz Que me ensina Configurar Esse aqui Que você assiste Essas TV abertas Canal fechado Muito bom mesmo Para deixar o vídeo Muito longo Vocês vão Pesquisar aí As configurações Informando a sua Playlist Adicionando aí Os seus Canais favoritos Do mundo todo Aí Outra coisa Quando você for desligar Aqui pelo seu controle É bom sempre Configurar aqui ó Direitinho Para não ter problema Então vou desligar ele Vou retornar A tela principal Que é aqui Deixa eu ir lá Retornar a tela principal Configuração Para sair pessoal Aqui Para desligar Com segurança Pronto aí O próximo teste Na TV de tubo Dessas antigas Aí Pela aparência Você já vê Que ele é bem Bem ultrapassado Mesmo Já fiz as devidas Conexões aqui No meu caso É conectado O cabo P2 Entrada P2 Que entra Aqui na Na central Do TV Box Pessoal uma dica Ó Na hora de você Se plugar Aí na TV antiga Procure Esse Esse cabo P2 Com essa Entrada Com Com três Targinha preta Testei Umas outras Aqui Que só tinha duas Que ela me deu problema Quando você Plugar isso aí Na sua No seu TV Box Na TV Lá da sua casa Procure girar Isso aí Para um lado Para o outro Que costuma Dar um mau contato E a imagem Não aparece de imediato Então você vai Mexendo ele Até aparecer Imagem lá na tela Feito isso Não vai ter mais problema E A saída RCA Já fiz A ligação O LED azul Já indica Ligado Vou ligar A TV Aqui agora Então tá aí Pessoal Esse efeito Meio Trêmulo Aí É da Alguma interferência Entre a câmera E a tela Da TV Então você Pode utilizar Aqui o controle Remoto Ou o teclado E mouse Que pode Facilitar Bastante Na hora Da navegação Então vou Novamente Acessar O YouTube Então dependendo Da sua internet Pode ser Mais rápido Ou mais lento Vamos ver Um vídeo Aqui do YouTube Retornando Aqui a tela Inicial Então aqui Você vai fazer As mesmas configurações Que eu fiz Lá na TV Mas moderna Você pode Você pode Entrar no Play Store E baixar Esses aplicativos No caso Como eu ainda Não Loguei na minha Conta Então não tem Como eu pegar E baixar O aplicativo Mas o equipamento Aqui pessoal É fantástico Pelo fato De você pegar Uma televisão De tubo Das antigas E transformar No Smart TV Já é uma coisa Sensacional Então aqui O COD É aquele Aplicativo Que você consegue Ter acesso A vários canais De várias partes Do mundo Rádio Programas Então infinidade De opções Controle remoto Como se estivesse Desligando Um computador Então é isso pessoal Realmente É um aparelho Fora de série Com muitos recursos Interessantes Existem Vários vídeos Ensinando a mexer Nas configurações Te dando Opções Para sair Dessa mesmice Da TV aberta Às vezes você quer Ver alguma coisa Diferente Então você vai Gostar Desse aparelho E se você Também tem Aquela TV antiga Que talvez Por várias vezes Já pensou Jogar no lixo Esse TV Box Deve Fazer você Mudar De ideia Como eu havia Dito É o segundo Aparelho Que eu compro Desse modelo E quem se Interessar Vou deixar O link Abaixo Na descrição Do vídeo Espero que tenha Gostado Inscreva-se No canal Abraço Fique com Deus Tudo de bom Fui Música Música Fique com Deus